Música 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 Vai, Raleias, vai, 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 vai E a Cofi mais a Cofi mais a Cofi mais a Cofi mais a B. Um papão, se viaça meu, se me distra Meu vasco, meu amor, sem serão Vasco, vasco, pra que eu me puxin, eu E a topi, vai se afeta Um papão, se viaça meu, se me distra Eu estou muito curtindo, eu sim, eu vou saber Com o barco, o pilete, se me distra Eu estou muito curtindo, eu sim, eu vou saber Com o barco, o pilete, se me distra Ai, meu vasco, meu Eu não estou tão curtindo, eu sim, eu vou saber Se eu estou muito praticando Ei, 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 ei Oução bom Bom diabos Obrigado.